Hoje dia 18 de maio de 2016 eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas caixas modelo ímpar aqui que é pra mandar saia. Eu fiz bastante módulos e aqui tá ficando pra secar um pouco mais. Já tá bem seca já, mas aí eu vou passar o verniz de própolis. Eu tenho que fazer o verniz de própolis ainda pra fazer, mas eu já tenho lá o própolis pronto pra poder fazer o verniz. Olha o que eu fizer lá, eu vou vir pintar. Esses pequenos aqui é pra fazer o fundo. Eu vou estar mostrando aqui, explicando. Então tá aí, ó. O meu caixa modelo ímpar. Então, aqueles módulozinhos aqui, ó, é pra espregar aqui no fundo de uma... No fundo de uma... É uma tábua de 25. Eu vou passar a própolis nela. Daí depois eu vou colar o isopor aqui embaixo. Então, mas antes de colar o isopor, eu vou pregar as tabuinhas. As ripinhas aqui. Ela era uma ripa de 2 por 2 polegadas. Era uma ripa de 2 por 2 polegadas. E foi cortada... Foi abaixada ela nesse sentido aqui. Foi passada a fresa, a cipilho, a cipilhadeira aqui. Passada aqui. E passada do outro lado também. E daí foi abaixada pra 4 centímetros. Exato. 4 centímetros de altura. Só que é pra ser usada deitada assim. Ó, daí ela vai ficar com 4 de espessura, que é o mesmo 4 do módulo. Ó, do módulo. Mesmo 4 centímetros do módulo. Então, que é pra exatamente isso aqui. Então, eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui, vai pregar aqui. E aí? 4 ripinhas. Aí prega aqui. E... Esse de baixo aqui. Esse de baixo é outro fundo. É outro fundo. Daí aqui é só fazer um furo aqui, assim. Só fazer um furo aqui, assim. De entrada, meio subindo. Então, pra poder fazer uma entrada. Isso aqui é tipo uma lixeira. Um fundo com lixeira. E esse daqui também pode ser um fundo sem lixeira. Se for fazer... Fazer uma divisão tirando o disco de cria. Aí pode... Não precisa de colocar o fundo. Não precisa desse... Desse fundo aqui, ó. Desse fundo aqui. Esse fundo aqui pode ser só sobre ninho. Não precisa ser o fundo embaixo. Agora, se não tiver... Se for fazer uma divisão tirando a de cima. Que nem aqui. Tirando a de cima. Aí tem que ter o fundo com lixeira ali. Pra não... Que já vai ter... Já vai ter material aqui. E por baixo aqui. Aí ele pode encostar direto na base. E não é bom. Porque às vezes você já tem alguns discos de cria. Meio pra baixo daqui da... 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 Da base. Aqui. Então daí não é bom que aperta no fundo. Então... Então, desse jeito. É pra quando eu for fazer divisão. Tirando eu de cima. Tirando a... O sobreninho. Passando o sobreninho aqui pra baixo. E aí... No caso. Se não quiser passar o... Fazer tirando o sobreninho. Vou tirar os discos de cria. Que é uma das... Que é... É uma das melhores divisão que tem a fazer assim. Tira o disco de cria de uma caixa. Pega ali dois discos de cria. Ou três. Dois discos de mandaçaia e dois discos de cria. Já tá bom. Aí coloca... Nessa... Nessa caixa nova aqui. Com os pilarzinhos ali tudo. Aí pode ser direto na base. Sem precisar de... Dessas ripinhas aqui. Aí faz um furo aqui. Napa de entrada. Faz um furo de entrada aqui na... Nesse modo. E... Aí coloca... E pega... E pega o disco de cria. Coloca ali dentro. Arruma tudo certinho. E pega a campeira de outra caixa. Leva pra outro lugar. E pega a campeira de outra caixa. Ou da mesma caixa doadora. Tanto faz. Se for uma coluna bem forte. Eu vou pegar uma... Uma régua. Eu vou fazer as medidas aqui. Vou marcar essas medidas pra vocês verem. Ó. Quatro centímetros. Quatro centímetros de espessura. Vinte e um. Vinte e um aqui, ó. Ó. Quatro centímetros de espessura. Posto o toquinho pra fazer a caixa aí com vinte e um. Vamos... Desembaçar aqui. E aqui vinte e cinco. Ó lá. Vinte e um. E vinte e cinco, ó. Quatro centímetros. E o zero. Bem feitinho. Bem... Bem feitinho. Então. Esse módulo aqui. E... E a altura dele aqui. Pode variar um pouco. Mas é entre... Sete... E oito centímetros. E esse aqui tá com sete e meio. Deixa eu pegar um foco aqui pra poder conseguir mostrar. Aqui. Zero. Sete ponto quatro. Quase sete e meio. Mas não precisa ser tão preciso aqui. Pode ser entre sete e oito centímetros. Nessa... Na altura. Agora na espessura. Quatro centímetros certinho. Quatro centímetros certinho aqui. Porque a espessura... Quatro centímetros. Dei o toquinho. Ele faz o toquinho de vinte e um. Vinte e um mais quatro. Dá vinte e cinco centímetros de tamanho. É só comprar uma tábua de vinte e cinco. Que nem essa daqui. Ó. Uma tábua de vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco por vinte e cinco. Corta com vinte e cinco. Compra a tábua de vinte e cinco. Corta com vinte e cinco. Se faltar um meio centímetro ali. Um pouquinho também. Na base não tem muito problema. No pobleu na tampa. Na base. Um centímetro é aceitável. Mas nas paredes aqui. Tem que fazer as paredes medidas certas. Pra poder ficar padrão. Senão não fica padrão. E aí. E essa basezinha aqui ó. Dá pra fazer ó. Ela vem bem certinho em cima. Quando colocá-la aqui em cima. Vai ficar certinho. Ou quando colocar a outra aqui em cima aqui ó. Esse molde aqui já é um molde pronto ó. Com o fundo. Já foi passado o próprio estudo. Tá pronto. Ó. É só colocar ele em cima aqui certinho. Aqui ó. É só colocar aqui em cima bem certinho. E fica certinho aqui. Como que eu faço essa aqui? Como eu não tenho ferramenta pra fazer. Eu só tenho uma maquita. E na maquita é difícil de fazer. E eu vou na serraria e compro. Eu já fui em várias serraria. Pudei achar. Umas que fizesse pra mim. Aí eu ajudo eles a cortar lá certinho. Eu peço que eles cortem bem certinho. Pra mim eles mandam passar. Eu compro ripa de duas polegadas. Essa aqui é de pinos. De duas polegadas. Por três polegadas. E peço pra eles abaixar ela. Sepilhar ela. Abaixando ela pra quatro centímetros. Exato. Daí eles passam. Eu vou se pilhar de um lado. E aí passa do outro. Sepilhando certinho. Com quatro centímetros aqui. Bem certinho. Aí é só. Daí eu peço pra eles cortarem os toquinhos pra mim. Aí eles vão lá. Cortam os toquinhos pra mim. Não fica bem esquadrejado. Não é uma coisa fina. Não é bem fino. Mas já as medidas são bem certas. São bem boas as medidas. Dá pra se usar bem tranquilo. Aqui ó. Um em cima do outro. Tanto faz virar. Ele dá certinho. Essas daqui são tudo pra mandar saia. São todas... Alça de ninho pra mandar saia. E é o mesmo modelo da minha bugia. E... Aí eu copiei a caixa do modelo da bugia. Que veio. Que eu comprei. Comprei a bugia. O rapaz que me vendeu a bugia disse que... Podia usar aquela medida pra mandar saia também. Que ficava bom. Aí eu passei a usar a medida da... Da caixa da bugia dele. Pra... Pra minhas mandar saia. Às vezes fica uma serpinha aqui ó. Mas não tem problema nenhum. Aí eu trago o estoquinho da... Da serraria. Que nem eu falei que eu levo... Que eu corto na serraria o estoquinho. Daí eu chego aqui e prego. Só prego. Faço dois furinhos. Faço dois furos com... Uma broca um pouco menor do que o... Do que eu prego. E daí eu prego eles. Só... Só prego aqui com 18 por... 18 por 36. Prego bem grande. 18 por 36. E aqui ó. Aqui ó. Aqui pode subir no zelo daí. Ó. Hoje dia 18 de maio de 2016. Até o próximo vídeo. Essa daqui... Eu uso pra fazer o fundo. Essa não foi beneficiada. E pra fazer a tampa. Pra ficar mais legalzinha a tampa. Eu peço pra... Pra fazer... Beneficiar de um lado. Pra passar na sepilhadeira de um lado. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Pra não abaixar muito... A espessura da madeira. Mas aqui embaixo também eu colo... Eu colo isopor. Pego isopor de um centímetro e coloco ali. É um bom isolante térmico. Já fiz vários... Módulos pra... Pra caixa. Já fiz vários módulos pra caixa. Pra fazer entre o módulo. Entre o módulo. Eu faço assim. Eu pego... Pego uma tábua de 25 centímetros. Eu peço pra eles abri-la no meio aqui ó. Nesse sentido aqui ó. Abrir a tábua inteira. Depois cortar com 25. Aí dá do... Cada tábua dá... Dá duas tábuas assim. Aí corta os 25 pra fazer... O... Pra pregar aqui no elo. Tanto dá pra fazer melgueira. Faz um furo no meio. Tanto faz o... Fazer um furo no meio. Ou fazer... Aquele... Fazer aquele furão lá no meio. Pra passar os discos de cria. Eu já tô com uma caixa pronta aqui. Uma caixa pronta. Esse... Ó. A... A tampa. E... Fazer aqui pra deixar... Deixar inclinado... Deixar inclinado aqui a... As lajota. Deixar... Inclinado as lajota. Aqui o módulo de cima. Só que eu não preguei ainda. Eu não preguei. Mas eu vou pregar depois. O módulo de cima. O módulo de cima. A caixa. O sobreninho. O ninho. Esse... Esse daqui que tem fundo aqui, ó. Tem esse fundo pra lixeira aqui. Que eu fiz, ó. Com isopor embaixo. A entrada é de 5 oitavos. Eu fiz com uma broca de 5 oitavos. Dá mais de... Dá mais que um centímetro e meio, mais ou menos. Pra mandar saia, eu aconselho fazer abertura bem larga, assim. De... De um centímetro e meio, mais ou menos. Porque elas são grandes. Elas vão reduzir um pouco aqui a entrada. Mas só que lá dentro no corredorzinho. Fica um corredorzinho que elas podem passar de duas, três, quatro. E ficar várias ali na porta ali também de guardiã. Elas mantêm as guardiãs aqui em volta. Então eu não... Então eu não indico fazer muito fino. Pra nenhuma, pra nenhuma. Até pra jataí, eu indico fazer com um centímetro de... De espessura, passagem. Pra que... Elas... Quando fica forte o enxame, muitas passam ao mesmo tempo. Então elas dão uma diminuída no bico aqui. Fazendo o bico de entrada. No tamanho que elas querem. Então isso aqui é a lixeira. E... Essa lixeira aqui é boa pra quando vai fazer divisão. Tirando o enxame de cima. Tirando o módulo de cima. Aí coloca aqui embaixo aqui. Então ele já vai acertar todos os buracos. Todos os buracos. E daí o sobreninho. Então o ninho. O ninho dá pra usar a tampa quando ele tá... Quando ele tá se desenvolvendo ainda. Pode usar a tampa até ele se desenvolver. Quando os discos de cria começarem a chegar aqui em cima. Chegar aqui em cima. Aí coloca o sobreninho. Coloca o sobreninho. Pra na hora que eu for fazer essas divisão. Essa divisão é fácil. É só rachar aqui no meio. Rachando no meio. Já coloca em outra colmeia. Esse tipo de divisão aqui. De rachar o ninho. Ele é um bom tipo de fazer divisão. Pra fazer reprodução. Pra reproduzir. Pra aumentar bastante. Mas se quiser... Mas se quiser pra poder manter uma genética boa. É melhor é pegar e fazer aquela uma de disco de cria. Tira disco de cria de uma. E campeira de outra. Ali obriga elas a se misturarem. Então. Eu aconselho a fazer dos dois tipos. Os dois tipos são bons. Esse daqui é mais fácil de fazer. E o outro fica com... Pra melhorar a genética. Uma genética de nova. Que é fazer a multiplicação dela. Aí faz do outro modo. Colocando o disco de cria. Aí nesse fundo aqui. Não precisa de lixeira daí. E se quiser colocar lixeira também não tem problema. Não há problema nenhum de colocar lixeira. E aqui a tampa. Uma caixa pronta. Pronta pra... Pra receber colmeio. Eu só vou... Passar verniz ecológico aqui. Nessas tampas. Esse do meio aqui já foi passado verniz. Esse daqui eu já passei verniz. E nesse daqui também eu já passei verniz. Hoje dia 25 de... Maio de 2015. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.